Consegui essa cadeirinha de balanço no antiquário por 20 reais e resolvi salvar pra dar pro meu filho. Vem ver só. Como você viu, ela tava meia sofrida, então eu passei um produto pra tirar a ferrugem. E aí tem que deixar agindo por 24 horas e depois você limpa e já passa o primer. Então além do primer, eu também passei uma tinta spray, que eu escolhi um tom de bege aqui. Porque eu queria usar umas fitas pra revestir, que vocês vão ver, então eu achei que ia combinar. Essas fitas são muito usadas pra fazer alça de bolsa, sabe? Então eu achei que ia ser algo bem resistente e eu prendi com cola quente pra depois costurar. Mas gente, eu não gostei nada do resultado e desisti. Então eu tirei as fitas um pouco da parte de cima e deixei assim um arco vazado. Que melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente. Então eu tirei todas as fitas e pitei ela de branco. E resolvi usar esse barbante de algodão que eu tinha aqui. Eu acho esse verdinho muito lindo e combina bem com essa proposta de cadeira infantil, né? Eu gostei do resultado, mas vamos ver o que é que o meu filho achou. Gente, sério, olha que fofura. E aí, de 0 a 10, qual nota você dá pra esse projeto? E qual das duas versões você mais gostou? Eu sou Raíssa Soares e aqui é o Gaveta Mix. Me siga pra mais dicas. E aí, de 0 a 10, qual nota você é o Gaveta Mix.